Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo e dessa vez para fazer um vídeo dando dicas de cabelo, hidratação capilar. Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma hidratação capilar com maionese. Pesquisando na internet eu achei uma hidratação com maionese super simples de fazer e que prometia milagres. Aí o que eu fiz? Eu testei e gostei, eu adorei. Aí eu pensei, ah não, eu vou fazer de volta, mas dessa vez eu vou filmar e vou mostrar no canal. Por que usar maionese? Gente, a maionese ela tem óleos, ela tem azeite de oliva, ela tem ovo, ela tem N componentes que são muito bons para hidratação de cabelo. A primeira vez eu fiz essa hidratação com a Helmas, a mais famosinha. Só que não precisa ser necessariamente a Helmas, gente, pode ser qualquer maionese. Dessa vez eu comprei uma bem baratinha, que eu paguei R$1,44 e ela deu assim o mesmo resultado. Então não interfere muito a marca da maionese, o importante é que seja maionese, tá? E para essa receita você só vai precisar de maionese e um creme para cabelo. Tudo que você vai precisar fazer é colocar uma colher de maionese, uma colher e meia de maionese e uma colher de creme para cabelo. Na verdade, a medida não tem muito segredo e nem muita regra. O creme é mais para tirar o cheiro da maionese. Eu, particularmente, não me incomodo com o cheiro da maionese, até porque, gente, o teu rinite não precisa tirar quase nada. Mas mesmo assim eu coloco um creme para melhorar, né, ajudar na textura e dar um cheiro gostosinho. Pode ser um creme de qualquer marca, mas o aconselhável é que seja um creme branco, tá bom? Dá uma mexida e pronto, tá pronto a mistura. Eu não passei o creme na raiz, não aconselho que vocês passem na raiz, passem só mesmo nas pontas danificadas, tá? No comprimento. Aí eu passei o creme, massageei, massageei, massageei bastante, passei em todo o cabelo. Aí eu prendi com uma piranha e deixei agir no meu cabelo. Por mais ou menos uma hora. Não precisa ficar tudo isso, mas você pode deixar, também não tem problema. Eu deixei mais ou menos por uma hora. Em seguida, o que eu fiz? Eu lavei, eu tomei um banho e eu lavei o meu cabelo. E não foi porque eu lavei o meu cabelo que a hidratação saiu do meu cabelo. Olha, ele deu uma hidratada no meu cabelo, deixou bonito, deixou brilhoso. Então essa fita de você lavar ou não lavar o cabelo depois, acho que não tem muita ver não, sabe? É mais um modo de você massagear o cabelo e deixar agir mesmo. Mas se você quiser, se você acha que vai potencializar o efeito só enxaguando o seu cabelo sem passar shampoo nada, não, tudo bem, não tem problema nenhum, escolha a sua também. Não vai fazer mal pro seu cabelo, tá? Só não passe na raiz porque pode deixar oleoso, tudo bem? Um dia depois que eu fiz essa hidratação. O meu cabelo está assim, ó. Ó. Ele está brilhoso, com um caimento legal, está sedoso e está com bastante movimento, sabe? As minhas pontas, gente, nossa, meu Deus, elas não estão muito bonitas ainda, vocês estão vendo, né? Porque não estão lá aquelas coisas. Mas, gente, se vocês vissem elas antes, nossa, e aí eu comecei a fazer essa hidratação com a maionese, segunda vez que eu faço. E eu também estou usando uma coisa que é babosa e que eu pretendo mostrar em outro vídeo como que eu preparo e como que eu uso também. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica. Eu particularmente gostei. É uma coisa barata, é uma coisa fácil e que, pra mim, assim, funcionou. Você pode fazer essa hidratação, sei lá, toda semana, umas duas vezes na semana, não tem problema, viu? Só eu aconselho fazer todo dia, porque uma coisa que você faz todo dia não é muito bom, né? Se for pra você fazer, assim, essa hidratação com maionese todo dia, então eu aconselho que você faça, na verdade, um cronograma capilar, né? Hidratação, reconstrução, nutrição. Aí, cada dia de semana, você faz alguma coisa. Só você procurar aí lá no YouTube, cronograma capilar, que você vai baixar um monte de vídeo falando a respeito. Inclusive, acho que até eu já falei a respeito disso, não tenho certeza, mas faz um tempinho. Dá pra dar uma procurada aí no meu canal. E é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha dica, viu? Se vocês gostaram, não esquece de dar o joinha, adicionar os seus favoritos e se inscrever no meu canal pra não perder nenhuma novidade. Um grande abraço, beijinhos para todos vocês e até a próxima!